Agora o futebol, o Inter viaja amanhã para o Rio de Janeiro, onde começa a decidir uma vaga na final da Libertadores. Vamos conversar com o Diogo Rossi, porque tem dúvida para a escalação do time no primeiro jogo contra o Fluminense, Diogo. Boa noite. Tudo bem, Sérgio. Boa noite. Boa noite, Lúcia. Tem, e quem diria, né, que o Inter que estava bem ajustadinho, bem acertadinho, tem dúvidas. Mas talvez uma dúvida boa para o torcedor do Inter, porque precisa se defender, obviamente, contra o Fluminense, especialmente ali pelo lado direito. Por isso, Bustos pode perder a vaga de titular para Hugo Malo. Ele que se destacou nas fases anteriores da Copa Libertadores da América, pode ser titular agora em uma nova função. A equipe da Rádio Bandeirantes, com o repórter Lucas Dias e o narrador Daniel Oliveira, já está no Rio de Janeiro. E a gente vai até lá para eles atualizarem para a gente e, claro, nos convidarem para a grande cobertura que a Rádio Bandeirantes vai fazer. Fala, pessoal ligado no Banho de Cidade. Já estamos aqui, eu, Lucas Dias, ao meu lado, o narrador da Rádio Bandeirantes, Daniel Oliveira. Já estamos aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. E, obviamente, estaremos no Maracanã na quarta-feira, amanhã ainda na terça, acompanhando a chegada do Inter aqui no Rio de Janeiro, porque tem Fluminense e Inter, jogo de ida na decisiva semifinal da Copa Libertadores da América, Daniel. E todos os passos, a chegada do Inter, a concentração colorada, tudo o que vai pautar esta partida emblemática na vida do Internacional, você vai curtir com a gente. Então, fiquem ligados, 94,9 FM na Rádio Bandeirantes e, claro, também na TV Bandeirantes aqui, nossa programação local, porque o Inter já amanhã chega aqui no Rio de Janeiro com a sua delegação e, depois, é tudo semifinal de Libertadores, o jogo de ida dessa decisão, quem sabe o Inter podendo jogar duas vezes no Maracanã contra o Fluminense na quarta em uma possível final de Libertadores. Valeu, pessoal. O grande detalhe é que o Inter tem feito mistério aqui em Porto Alegre, treinos fechados, hoje foi assim e amanhã também vai ser antes da viagem para o Rio de Janeiro. O torcedor colorado garantiu a sua presença no Maracanã e teremos presença massiva do torcedor do Inter no Maracanã nesse jogo contra o Fluminense. 4 mil lugares, né? Exatamente, 4 mil. Vamos ver se o Inter sai de lá com um bom resultado.